e sou aquilo games o seu canal de diversão deixe o seu like inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações como jogar vocês terão que descobrir quem é o personagem pelos olhos vão ser 21 etapas começando do fácil ao difícil complete as missões e escolha a sua surpresa pelos meus olhos você consegue adivinhar quem sou eu direto da fenda do biquíni bob esponja e agora qual bob esponja está diferente me conta você acertou direto da fenda do biquíni escolhe seu presente muito legal esses presentes mas essa esponja velha não dá nem pra lavar a louça pelos meus olhos você consegue adivinhar quem sou eu vivendo como um peixinho fora d'água luca você consegue me dizer qual luca está diferente e aí você acertou agora escolha o seu presente mas cuidado para não se molhar e aí adorei os presentes mas nossa um tubarão e aí pelos meus olhos você consegue adivinhar quem sou eu passando por aqui em uma missão especial naruto vamos testar os seus olhos qual naruto está diferente me conta você acertou o naruto enviou duas caixas de presentes vocês conseguem adivinhar quais são e aí nossa que incrível mas esse do meio também esquisito né pelos meus olhos você consegue adivinhar quem sou eu e aí de uma casa tão encantada mirabel madrigal você consegue me dizer o que tem de errado na mirabel e aí você acertou agora escolha o seu super presente que presentes incríveis cuidado com os presentes errado pelos meus olhos você consegue adivinhar quem sou eu e aí detonando tudo ele ralph com tanto cabelo assim não dá nem pra perceber você consegue adivinhar qual ralph está errado e aí e aí me conta você acertou escolha seu presente um dois ou três e aí e aí Direto do Universo do Sonic Knuckles! E agora você consegue me dizer qual está diferente? Me conta, você acertou? Com turbina nos pés, escolha o seu presente! Qual presente você mais gostou? Pelos meus olhos, você consegue adivinhar quem sou eu? Para fechar com chave de ouro com bastante personagens do mar, Moana! Essa está bem difícil, mas você consegue me dizer o que está de errado na bebê Moana? E aí, você acertou? Agora escolha o seu presente, cuidado com o presente errado! Nossa, que lindos esses presentes! Mas o número 3 precisa fazer uma reforma! Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações! Assista também outros vídeos aqui do canal! Obrigada por nos assistir, deixe nos comentários quantos vocês acertaram e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!